Todas as quintas e sextas o Bande Cidade exibe o quadro Esquenta Verão com as novidades, os sabores e os pontes que prometem agradar em cheio na estação que é sinônimo de alegria. Hoje eu mostro para você dois espaços que reúnem arte, cultura e gastronomia. O Palacete das Artes, este casarão antigo, que fica aqui no bairro da Graça, em Salvador, ficou bastante conhecido com a exposição de Rodin, que ficou três anos aqui em Salvador. Mas esta semana o museu inaugura uma outra exposição que também promete muito sucesso por conta principalmente da identificação com o baiano. A exposição chama Um Tributo a Jorge Amado. Curvas em excesso, exagero na sensualidade. As características das mulheres de Jorge Amado, personalizadas nas gordinhas da artista plástica Eliana Kertes. Gabriela, Dona Flor, Tereza Batista, Dona Cinhazinha e muitas outras personagens esculpidas em materiais como bronze, alumínio e resina. Neste espaço do prédio anexo aqui do Palacete das Artes, estão as peças de Maria Adair. Ela intitula essa exposição como o universo de Jorge Amado. Foi muito tempo de pesquisa, né Maria? É, um ano e meio atrás nós começamos, eu e a Eliana Kertes, a ler os livros de Jorge Amado e selecionar frases, palavras e textos, a partir dos quais nós fizemos cada trabalho que está aqui. Nesse espaço, aqui é a sala de Tiene. É, aqui o meu trabalho, alguns são pintura sobre tela e outros são instalações ou site específico, como é chamado atualmente. Aqui, Maria, são os sabores de Gabriela. Por que esse nome? Porque Gabriela gostava muito de cozinhar, né? Jorge, inclusive, disse, na pobre cozinha, Gabriela fabricava riquezas. A carajés de cobre, a barragem de prata, os mistérios do ouro do vatapá, os caldos condimentados com pimenta e leite de coco. O passeio pela exposição, em homenagem a Jorge Amado, no Palacete das Artes, também pode sugerir ainda uma pausa para um café ou um almoço. Sucos e saladas também são servidos aqui. São opções leves e gostosas, né? Porque às vezes é só leve, né? Uma vista exuberante para o mar é o cenário desse outro espaço que fica na Avenida Contorno, no bairro do Comércio. A gente está chegando aqui agora no solar do Unhão, onde fica o Museu de Arte Moderna da Bahia, o MAM. Nesse espaço, aqui embaixo, também tem uma outra opção. Lá em cima fica uma parte das esculturas, a parte das galerias, mas aqui embaixo fica o solar café. É uma opção de gastronomia e a gente vai mostrar que aqui a vista também é muito bonita. Quem vai receber a gente aqui é a Andréia. Tudo bem, Andréia? Muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? A nossa casa do Solar Café, tudo. Me mostra aqui que já entrar aqui já é um passeio muito bonito, né? É, então, aqui o Solar Café está aqui dentro do lugar dessa arquitetura maravilhosa, né? Do século XVI. E aqui, quando vocês montaram o Solar Café, quiseram justamente preservar toda essa estrutura. É. Também, porque assim, a própria arquitetura tem toda essa riqueza, né? Desse século. Além disso, existe também o tumbamento federal. A gente vai entrar aqui agora no lugar preferido da Andréia, aqui do restaurante Claro, que é a cozinha. Vamos lá, Andréia. Vamos ver o que é que você vai mostrar pra gente. O que é que você vai preparar pra gente aí? Então, vamos preparar hoje o nosso prato, o nosso prato aqui mais pedido, que é o marepe, que é o filé de peixe da época, que a gente está usando agora o vermelho, né? Com tomate assado, alho assado, azeite com ervas e acompanhado de batata salteada com manteiga de garrafa. O prato fica pronto em alguns minutos. É servido acompanhado de vinho branco e uma bela vista para a Bahia de Todos os Santos. Eu acho que é uma forma de você criar um novo espaço no seu dia a dia, no seu cotidiano, ficar menos estressado. Eu acho que é uma benção. Eu acho que é uma benção.